Sempre, senhor presidente, senador Recufro, infelizmente, quando há uma crise econômica, a fórmula mais simples, a fórmula mais simples que é usada, mas desprovida de diálogo, infelizmente, para não dizer, vai mais grosseira, é posta como mesta a ser alcançada, não olhando os que mais precisam, sabe qual é? Os trabalhadores, aqueles que ganham aí, principalmente, de um a três salários mínimos, estamos falando aqui de cerca de 15 a 20 milhões de pessoas, sem contar os desempregados, sim, eles é que são chamados a pagar a conta. Enquanto isso, a mesa farta continua a ser servida à mesa das piganhas do mercado financeiro. Nos últimos anos, foram adotadas medidas de redução do IPI e desonegações de folhas de pagamento, que representou uma denúncia fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Tenho nada contra isso, desde que não mexessem no nosso povo e na nossa gente. Outra medida retirou 78,7 bilhões. Mas tenho nada contra isso, desde que não mexessem, como estão fazendo agora, no interesse dos mais pobres. Não vou nem me aprofundar nos bilhões e bilhões de propinas, de corrupção, dinheiro desviado dos cofres públicos. Sabemos que isso não é de agora, mas os culpados, seja do passado ou do presente, que paguem e devolvam aos cofres públicos a apropriação indevida. Cito aqui o recente caso da Operação Zelotes, com desvios de 19 bilhões da Receita Federal.